Meu coração é mole, mole Acelerado quando é hora de ver Você tem todo molejo, tem um beijo sedutor Quando eu grudo em sua boca me lambuzo no sabor O que eu mais quero na vida é ter você perto de mim O nosso amor além de doido é saboroso até o fim Meu coração é mole, mole se derrete com você E fica doido, acelerado quando é hora de viver Meu coração é mole, mole se derrete com você E fica doido, acelerado quando é hora de viver Você tem todo molejo, tem um beijo sedutor Quando eu grudo em sua boca me lambuzo no sabor O que eu mais quero na vida é ter você perto de mim O nosso amor além de doido é saboroso até o fim Meu coração é mole, mole se derrete com você E fica doido, acelerado quando é hora de viver Meu coração é mole, mole se derrete com você E fica doido, acelerado quando é hora de viver Quando eu grudo em sua boca me lambuzo no sabor O que eu mais quero na vida é ter você perto de mim O nosso amor além de doido é saboroso até o fim Meu coração é mole, mole se derrete com você E fica doido, acelerado quando é hora de viver Meu coração é mole, mole se derrete com você E fica doido, acelerado quando é hora de viver Meu coração é mole, mole se derrete com você E fica doido, acelerado quando é hora de viver Meu coração é mole, mole se derrete com você E fica doido, acelerado quando é hora de viver Meu coração é mole, mole se derrete com você E fica doido, acelerado quando é hora de viver Meu coração é mole, mole se derrete com você E fica doido, acelerado quando é hora de viver E fica doido, acelerado quando é hora de viver